E hoje está conosco o quase reverendo Presidente, já podia ter se ordenado, queria chamar aqui a frente, eu vou falar para ele, o Presidente é uma bênção, cresceu na igreja, não nasceu na igreja, nasceu mesmo? Nasceu mesmo? Você está em fangéia? Ah, não, não. O pai dele era pastor, ele atrasou um pouquinho, mas todos falam que ele se é pastor e hoje está, está poupando esse ano, mas já é pastor por tática, era presbíter na primeira igreja, foi Tiago, presbítero, tudo na primeira igreja. Ele é uma bênção muito grande Nós vamos orar com ele E vamos orar com as famílias no altar também Na nossa semana Vamos orar hoje Na semana o Ferris, a Vigélia, a Sofia e o Vivas E a Cristiana, a Luísa, o Dona A Yasmin e os agregados O pastor O pastor Ele está com o gato Na escolha dele, a Paula Tem dois filhos, Laura e Daniel O pai dele também Era reverendo o Daniel Perrô Esse pessoal é o mais antigo Vamos orar com ele Vamos orar com ele A Paula, os filhos E orar para as famílias do altar também Senhor Deus, eu sou muito grato ao Senhor Senhor Deus, neste mês de margem Vai ser especial A igreja terceira no Brasil Comemora o mês do altar O mês da família O Senhor possa abençoar as famílias da igreja Com as mensagens durante este mês Nós queremos consagrar neste momento O Deus, a vida do presidente A Paula, o Daniel e a Paula O Senhor cuida dessa família Que viva Desde já o Senhor Para adiante dele A pessoa Onde a conclusão dele Ali no seminário Que seja uma grande bênção Para ele O Deus, que o Senhor possa abrir portas O ministério dele E capacita-lo a cada dia Renovando a graça Derramando graça Sobre graça Na vida e na família dele Obrigado pela oportunidade De ter aqui conosco Que o Senhor possa iluminá-lo Capacitá-lo Abra a nossa mente E toda a sua família Que o Senhor possa abençoá-los Cuidá-los Derramar graça Na vida deles também Sobre todas as necessidades Em nome de Jesus Amém 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 Pode sentar Prenente É bom que ele é seminarista Se tiver dúvida Pode levantar a mão Pode perguntar Seminarista Responde qualquer verso Pode perguntar Contar Quanto a vida É imperativo Então amigo que diz que Seminarista Responde qualquer pergunta Porque não sei Também a resposta Pode perguntar Eu vou responder Tenho a vontade Mas a proposta Irmãos É que a gente tenha Essa interação Mesmo se houver Por parte dos irmãos Alguma coisa A acrescentar Alguma observação Um comentário Um questionamento A respeito Que nós vamos tratar Os irmãos Fiquem à vontade Para interromper E a gente vai Interagindo dessa forma É uma alegria Poder estar com os irmãos Mais uma vez Atendendo o convite De o Ereiro e Ronaldo É sempre bom Poder estar Com os irmãos Sendo mesmo Membros da mesma família Mas nem sempre A gente está junto Mas é uma alegria Podermos nos encontrar Podermos dedicar Nesse instante Ao estudo Da palavra de Deus A respeito Daquilo que Ele tem A nos dizer E como nós estamos Tratando sobre família Obviamente eu não vou Fugir desse tema Mas eu vou Talvez fazer Uma abordagem Um pouco diferente A respeito Desse assunto Que é o tema Desse mês todo Nas nossas igrejas Como já é de costume Então eu quero Iniciar convidando Os irmãos para abrirem As suas Bíblias Na carta de Tiago No capítulo 4 Carta de Tiago Capítulo 4 Então eu vou ler Dos versos 7 A 10 E peço que Os irmãos Acompanhem Essa leitura Que eu vou passar Tiago 4 Do verso 7 Ao verso 10 Ele diz assim A palavra de Deus Sujeitai-vos portanto A Deus Mas resisti Ao diabo E ele fugirá De vós Chegai-vos a Deus E ele se chegará A vós outros Purificai as mãos Pecadores E vós que sois Diante do dobro E pai o coração Afrigi-vos Lamentai Chorai Comendo O seu vós Feliz O impranto E a vossa Alegria Esteja Humilhai-vos Na presença Do Senhor E ele Os exaltará E aí você pode Me perguntar Ok Mas o que é Que esse texto Tem a ver Com família E eu quero Que os irmãos Então Leiam comigo Agora O versículo 1 Desse capítulo 4 Tiago faz Uma pergunta Aqui que é a seguinte De onde procedem Guerras e contendas Que há entre vós De onde estão Os prazeres Que militam Na vossa carne Não ajudou É A gente continua Bem longe De alguma coisa Que tenha a ver Com família Mas por que Eu comecei Lendo esse texto Porque a minha proposta Nessa noite É que nós Tratemos a respeito Da questão Família Pensando Em Voltar os olhos Para o padrão Que foi estabelecido Por Deus E quando nós Pensamos E quando nós pensamos Na ideia De voltar Ao padrão Que foi estabelecido Por Deus Isso nos Demonstra Que se nós Precisamos Voltar os olhos Para o padrão Que Deus estabeleceu É porque Talvez nós Estejamos vivendo Fora desse padrão Nós estamos Comemorando Nesse ano Os 500 anos Da reforma Protestante E o que foi A reforma Protestante Uma volta Ao padrão Que Deus Havia estabelecido A igreja Lá no século XVI Estava completamente Perdida Distante da escritura E esses homens Que Deus levantou Para que Começassem Esse movimento Entenderam Que de fato O que a igreja Precisava Era voltar Os seus olhos Novamente Para a escritura E quando eu falo De família Olhando para o padrão Que Deus estabeleceu Eu entendo Que esse texto De Tiago Ele nos dá Uma luz Muito apropriada Para nós Começarmos a falar Sobre isso Porque Tiago Começa o capítulo 4 Perguntando De onde procedem As contenas Que há entre vós De onde Se não Dos prazeres Que militam Na vossa carne E nós sabemos Que quando nós Tratamos a respeito Dos prazeres Que militam Na nossa carne Nós estamos Falando de uma vida Que está totalmente Distante Da nossa Devoção a Deus Porque quando nós Alimentamos Os desejos Da nossa carne Isso quer dizer Que nós de fato Estamos vivendo Totalmente distantes Daquilo que Deus Estabeleceu para nós Como crentes Como servos Do Senhor Jesus E Tiago E Tiago Então vai dizer Olha Vocês estão Vivendo Essa situação De guerras E de contendas E vocês sabem Por quê? Porque vocês Estão alimentando Os prazeres Da vossa carne Mas há uma solução Para isso E qual é a solução? Sujeitai-vos A Deus Chegai-vos A Deus Purificai as mãos Limpai o coração Afligi-vos Lamentai Chorai Converta-se O vosso riso Em franco E a vossa alegria Em tristeza Humilhai-vos Na presença Do Senhor E Ele Vos exaltará Li Um texto Que me chamou A menção De um pastor Inglês Que viveu Aí no final Do século XIX Até meados Do século XX Que disse o seguinte Visto que o crente Não pertence a si mesmo Mas foi comprado Por preço Seu alvo É glorificar a Deus Em todos os relacionamentos Da vida Não importa A posição social Que ele ocupa Ou mesmo O que ele é O crente Tem de servir Como uma testemunha De Cristo Juntamente com a Igreja De Deus O lar do crente Deve ser a esfera De sua mais evidente Dedicação a Deus Todas as leis As ações Do lar Têm de estampar O selo Da divina Chamada do crente E todos os seus afazeres Devem ser dispostos De tal modo Que todas as pessoas Vindas ao seu lar Percebam que Deus Está ali E é muito interessante Nós observarmos isso Ele está dizendo Que como crentes Nós não pertencemos mais A nós mesmos Como crentes Nós somos Libertos Da escravidão Do pecado E agora E agora Nós tornamos Escravos De Cristo E portanto Nós precisamos Viver em função Daquilo que Cristo Requer de nós Como sendo ele Nosso Senhor Não há alternativa Para o escravo O escravo Não faz o que ele quer O escravo Não faz aquilo Que lhe agrada O escravo Não somente Cumpre a vontade Daquele que é O seu Senhor E a palavra Que nós encontramos No texto bíblico Para definir O nosso relacionamento Com Cristo É essa Escravos Somos escravos De Cristo E por isso Precisamos viver De acordo Com aquilo Que ele tem Determinado Para nós Não temos mais Vontade própria Aliás Nunca tivemos Porque antes Éramos escravos No pecado Depois passamos A ser escravos De Cristo Graças a Deus Por isso Mas por isso Justamente por causa Disso Nós não podemos Viver uma vida De acordo Com a nossa própria Mentalidade De acordo Com a nossa própria Ideia Com os nossos Próprios Interesses Porque Atendemos A um interesse Maior Que é fazer A vontade de Deus Por meio Do que Cristo Fez por nós E esse autor Ele vai dizer Que O nosso lar Ele é O nosso Primeiro cartão De visitas Em relação A nossa vida De devoção A Deus Tudo O que nós Fazemos Tudo O que Nós Nos dedicamos A fazer Deve demonstrar Que de fato Há um Senhor Nas nossas vidas E que nós Servimos a esse Senhor E ele diz No finalzinho Que eu acho Muito interessante A nossa Devoção A Cristo Deve ser Tão grande Que as pessoas Ao frequentarem A nossa casa Devem perceber E muitas E muitas vezes O que nós Vemos No lar Inclusive De crentes É um lugar Onde não Há paz É um lugar Onde não Há harmonia É um lugar Onde não Há entendimento E isso Demonstra Que Provavelmente Essa família Embora Sejam Crentes Estão De alguma Forma Distantes Do padrão Que Deus Estabeleceu Então eu gostaria Que nós pensássemos Nesse tema Que nós temos Para tratar Da seguinte forma Primeiro Nós vamos ver Qual é esse padrão Que Deus estabeleceu Depois de vermos Qual o padrão Que Deus estabeleceu Nós vamos ver Qual é O problema E depois de vermos Um pouco a respeito Do problema Nós vamos então Apresentar Uma solução Bíblica Para esse problema Que nós encontramos Dentro do nosso contexto O problema Que não é novo Não é novo Nós vamos ver isso Então Gostaria que Os irmãos Abresem a sua Bíblia Lá no livro de Gênesis Nós vamos orar Alguns textos De forma muito rápida Para identificarmos O padrão Que Deus estabeleceu Gênesis capítulo 1 Verso 28 Algum irmão que encontrar Pode ler para nós Por favor Gênesis 1 28 Para quem é que Deus está dizendo isso? Para nós Para Adão E ela Olha o versículo 27 Criou Deus Pois o homem A sua imagem A imagem de Deus O criou Homem e mulher Os criou E Deus Os abençoou E lhes disse Sede fecundos Multiplicados Enchei a terra Sujeitai Dominais Sobre os peixes Do mar Sobre as aves Dos céus E sobre todo O animal Que rasteja Pela terra Então aqui Nós começamos Ver O estabelecimento Do padrão De Deus Para a família Deus criou Homem E Deus Criou Mulher Vamos agora Lá no capítulo 2 Verso 18 E depois Verso 24 Disse mais O Senhor Deus Não é bom Que o homem Esteja só Pariei Uma auxiliadora Que ele seja Intônico Por isso Deixa o homem Pai e velho E se une A sua mulher Tornando-se Os dois Uma só Carta Ok Então Deus Nós conhecemos A história Ele cria Todas as coisas E ele cria O homem E ele vê Que todos os animais Tinham ali A sua companheira E Deus Dê o homem Só E diz Não é bom Que o homem Esteja só Vamos fazer Para o homem Uma auxiliadora Que seja Idônica Vejam Essas expressões São extremamente Importantes Para nós Lá adiante Conseguirmos Entender A ideia Bíblica De submissão Que é um Problemão Para nós Hoje Inclusive É na igreja Se você Fala Que a mulher Tente Se submissa Ao marido Você corre Algum risco De sofrer Algum Dito De retaliação Porque Esse conceito Se perdeu E quando A gente olha Para o que Deus Estabeleceu Quando ele Criou A companheira Do homem Ele criou Uma companheira Que fosse Sua auxiliadora E que fosse Idônia Isso Muda Por completo O conceito Que o mundo Tem hoje De submissão Da mulher Ao marido Que é Muito diferente Daquilo que as pessoas Pensam E dizem A respeito Disso Mas o padrão Está estabelecido Deus Cria o homem Cria a mulher E Lhes dá A ordem De serem Fecundos De se multiplicarem De encherem a terra De sujeitar a terra Então nós temos A estrutura Agora Pronta Completa O homem A mulher E os filhos Que são Oriundos Desse relacionamento Que são O produto Dessa união E nós vamos ver Depois do novo testamento O apóstolo Paulo Tratando Desse assunto Falando sobre família Em algumas das cartas Que ele vai escrever Especificando Muito bem Qual é o papel Do homem Qual é o papel De uma mulher Qual deve ser O relacionamento Dos pais Com os filhos Qual deve ser A postura Dos filhos Em relação aos pais E ele vai deixar Todos esses papéis Muito bem definidos De forma Muito clara Dizendo Ter muito clara Na nossa mente Que esse é Que esse é o padrão Qualquer coisa Fora dessa realidade Está fora do padrão E então Quando nós vemos O que Deus fez Como ele fez E como foi que ele Planejou Toda essa estrutura E nós olhamos Talvez para a nossa realidade De hoje Então nós podemos pensar Qual é o problema E quando nós entendemos Ou começamos a buscar Qual é o problema Nós entendemos Que o problema Ele está Absorçado No seguinte aspecto O homem Abriu mão Desse padrão Que foi estabelecido Por Deus E ele estabeleceu O seu próprio padrão Em que foi Música 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 Obrigado.